Muito bem, estamos mais uma vez aqui na Mediateca ZEDU, que faz parte do Grupo REMA. Para quem não sabe, o Grupo REMA é a Rede de Mediatecas de Angola. São 10 unidades que eu já aprendi aqui com a doutora Cláudia, doutora Cláudia Sebastião. E na data de hoje, dia 7 de outubro de 2022, eu tive a honra de trazer aqui na Mediateca ZEDU uma obra escrita por um escritor, obviamente, professor, doutor, mestre, Odair Marques Silva. Ele fez a doação de 5 volumes, e a doutora já vai dizer para onde ela vai encaminhar, da sua obra, como vocês podem ver, Atlas Geocultural da África. E aí, doutora, qual é a alegria de receber essa doação do Odair? Para nós, é uma honra muito grande, porque podemos ter esse reconhecimento, não só interno, mas internacional, do trabalho que as Mediatecas têm estado a realizar em prol das comunidades. E desta feita, em nome da Direção-Geral da Rede Mediateca, eu sinto-me honrada por estar aqui, junto do senhor Celso Salles. Obrigado. Ele que também é escritor afro-brasileiro. Isso. E fazer a doação de 5 obras, intitulada Atlas Geocultural da África. E nós ficamos mais felizes ainda, porque quem teve a iniciativa de doar estes livros, aqui temos 5, mas, no geral, são 10. No momento oportuno, devemos receber mais 5, porque este é o número que corresponde às Mediatecas existentes atualmente no país. Perfeito. Para nós, é uma honra muito grande, porque podemos compreender a importância destes livros aqui no acervo das Noções Mediatecas. Perfeitamente. E desta forma, claro que vai minimizar a procura daqueles utentes, daqueles pesquisadores, daqueles professores que já têm estado à procura de algum conteúdo relacionado à nossa Mãe África. Perfeito. E eu pude já dar uma vasculhada no livro. E eu achei interessante que, para muitos países, é uma página só, porque são muitos livros, né? Mas, para Angola, o Odeir colocou duas páginas, viu? Em nome de Angola, obrigado, viu, Odeir. Diretora, para quem quiser ler estes livros sem custo, quer dizer, tem um custo, mas é praticamente zero, né? Como é que a pessoa faz para se associar à Mediateca ZEDU? E se ela se tornando sócia aqui, ela também pode utilizar outras Mediatecas. É fácil, tem um custo, como aqui o nosso parceiro, já de casa, faz menção, mas o benefício é maior. Para ser utente da Rede Mediatecas da Angola, tem de usar uma carteirinha, e esta carteirinha tem o custo de apenas mil quanzas, com a durabilidade de seis meses. Tendo acesso a esta carteirinha, terá acesso a usar as dez Mediatecas existentes a nível do país. Perfeitamente, como você vai poder ver nessas imagens que eu estou colocando para vocês aí, aqui não é só livros, tem os computadores, agora parece que o objetivo é trazer iPads também, né? Para facilitar na consulta, então tem dias aqui que é uma confusão de gente, e tem que pôr até horário, né? Porque senão a turma quer ficar o dia inteiro, né? Exato, exato. Em função da necessidade, em prol das nossas comunidades, e particularmente dos jovens, a procura tem sido bastante. Nessa perspectiva, nós tivemos que nos reorganizar internamente, no sentido de cada utente poder usar, por exemplo, um computador, um iPad, em um período de uma hora, porque entendemos que os outros também precisam de fazer uso destes equipamentos. Já para fazer a consulta, no caso do Atlas, pode ficar o dia inteiro, né? Pode ficar o dia inteiro, pode ler, pode voltar sempre que for necessário. E além deste serviço interno que a Mediateca oferece, há possibilidade de também, com o cartão de utente, poder beneficiar de algum desconto nas formações que temos estado aqui a ministrar, em parceria com aqui a comunidade. E, desculpa, não esquece o que você vai falar. Sim, não esquece que você vai falar. Eu tenho visto uns quiosques, né? A gente fala assim no Brasil. Se alguém quiser expor um produto aqui também, existe essa vertente, né? Conversa com a diretora e pode utilizar um quiosque. E assim que funciona? É assim que funciona. Na verdade, aqui nós chamamos parceiros. E há parceiros. Para efeito, basta dirigir uma carta formal à direção da Mediateca Zedô, apresentando a sua intenção, seja ela de negócio, seja ela de qual caráter for, desde que se enquadra naquilo que são os requisitos. É mais uma ideia, uma iniciativa bem-vinda, porque aqui a Mediateca é multicultural. É um espaço aberto. É um espaço de inclusão social. Estamos abertos a receber todas as iniciativas, sejam elas de pessoas individuais ou de pessoas coletivas. E principalmente todos os projetos, programas, atividades que vêm dos jovens. Porque entendemos que os jovens agora já acordaram, já não estão mais naquele nível de esperar que as coisas caiam do céu, mas sim que eles entenderam que precisam correr atrás, precisam ter conhecimento, precisam estar capacitados, precisam ter formação e nada melhor do que informação acima de tudo. Perfeitamente. Nada melhor do que ter informação. Venham à Mediateca para que possam, então, usufruir dos serviços que nós oferecemos. Dessa forma, também estarão a ajudar-nos a partilhar. Perfeitamente. E outras empresas, editoras, escritores que vão estar nos assistindo, façam a mesma coisa. Porque quando você traz um livro para cá, você permite que uma faixa da sociedade que não tem tantos recursos, tenha acesso ao conhecimento. Quando a pessoa pode estar na biblioteca, ou melhor, nas livrarias, a pessoa vai e compra. Mas quando não, as pessoas têm acesso. E é muito importante a sua informação. Você está dormindo aí, o escritor, e tem alguém, nesse exato momento, em algum lugar, lendo a sua obra e captando o seu ensinamento. Então, eu vou, para encerrar a nossa ação de hoje, eu vou pedir agora, passar a palavra para o escritor que está lá no Brasil e vai deixar a sua mensagem. O Daí, agora é com você. Olá, Celso Salles, nosso querido escritor e pesquisador brasileiro. Olá, Cláudia Sebastião, diretora da mídiateca Zé Du. E gratidão à prestigiosa EducaSat World, que muitos acham que nos alegra com essa atividade. Eu sou o Gair Marques da Silva, autor do livro Atlas Geocultural da África e do site africatual.com.br, com os quais nós divulgamos os países africanos no Brasil e, com alegria, estamos divulgando Angola para os brasileiros. Estamos muito felizes que os livros chegaram no vosso lindo país, africano. Angola é um país do coração, com nós brasileiros. E o Atlas Geocultural da África, em vossa mediateca, é um prestígio e uma honra enorme. Espero que possamos realizar novas parcerias. E um abraço e gratidão a vocês, da Mediateca Zé Du. Até mais.